Todos os dias eu tenho que vir aqui nisso daí pra mostrar a canalice de vocês, eu tenho que me desgastar e vir aqui porque boa parte de vocês é mentira aí, eu tenho que me desgastar e gritar aqui pra todo dia dar um escândalo e vocês não prestarem atenção nas coisas realmente importantes nisso daí, não tem gerência nenhuma na polícia em geral, se eu tenho uma professora me dar nota baixa eu mando ela sair sem gerência aonde? Olha aí, olha essa fofoca aí de vocês Mas presidente, o fundo verde te incrimina Que fundo verde? Cala a boca! Cala a boca! Que fundo verde? Aonde? Cadê a alhaca do mente? Aê, tô com papel nenhum na mão? Aê Olá, antes de começar Desisto É, eu como presidente da Câmara dos Deputados, tenho que repudiar essas afirmações antidemocráticas que vem numa escalada atacando as nossas instituições Por isso agora mesmo vou dar uma resposta muito dura em relação a isso, fazendo nesse momento uma nota de repúdio Repudio Veementemente Não, veementemente, muito forte Com um democrático discordar Homenagem do Sinta-se em Casa a todos os artistas do Brasil Chora, cavaco, fatico! O Brasil com Z Você sucumbe Você sucumbe ao meu verso e a prosa Alimento-me da arte Não lhe presto continência Clama do céu A voz do amor e da ciência Você diz e daí Respondeu em Garcia Rosa Você sucumbe Ao meu verso e a prosa Alimento-me da arte Não lhe presto continência, não Clama do céu A voz do amor e da ciência A voz do amor e da ciência